E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Charada, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, para você que já é inscrito, obrigado aí por você estar acompanhando nossos vídeos aí, vendo os trabalhos, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa a notificação, assim todo vídeo novo você vai ficar sabendo na hora que o vídeo for para o ar, e não esqueça também de deixar o seu comentário, aí caso você queira ver um vídeo diferente, algum assunto diferente, põe aí no comentário, beleza? Hoje nós estamos aqui com esse P310, aqui em Fala de Estrada do Tico, nós já fizemos algumas customizações aqui nesse caminhão, cada vez ele vem, faz um pouquinho, hoje nós colocamos aqui a buzina de trem, vou mostrar para vocês aqui funcionando. Hoje estamos com esse Scania aqui, essa P310, vai colocar uma buzina de trem, aqui embaixo da cabine, vou fazer um suporte para prender ela aqui, aí eu vou fazer o suporte lá, já comecei a fazer na verdade, aí eu vou mostrando para vocês. Tá praticamente pronto aqui, o suporte da buzina, foi usada uma chapa dessa, eu cortei ela no meio, mais ou menos no meio, né? Para poder fazer a fixação da cabine, aqui vai ser a fixação aqui, onde vai prender a buzina, eu fiz rosca, aí enquanto eu dei uma saída para resolver o meu negocinho aqui, ó, o Michael já fez esse reforço aqui para mim, agora eu vou correr a solda aqui em tudo, dar acabamento, repassar as roscas, pintar e montar. Não dá para mostrar passo a passo, eu gostaria de mostrar passo a passo quando eu estou fazendo a peça, né? Todos os detalhes, como é que eu corto tudo. O problema é que assim, eu tenho que montar, tenho que fazer e tenho que filmar. Então fica complicado para poder fazer tudo e hoje o cliente está com um pouco de pressa, então estou fazendo meio que corrido aqui, mas só para mostrar para vocês aí, para ter uma ideia de como é feito esse suporte. O suporte vai fixar a buzina de trem. Ele já tinha essa buzina aqui, a gente tinha colocado no outro caminhão e trocou de caminhão, aí tirou a buzina e nós estamos colocando ela de novo nesse outro caminhão novo. Essa aqui é a buzina de trem. Agora estou com a buzina de trem de verdade aqui, ó. Essa aqui eu estou guardando quando tiver um caminhão, com certeza eu vou colocar ela. Essa aqui é uma comercial, né? É bem forte também, mas essa daqui é de trem mesmo. Nós instalamos uma outra dessa aqui no FH, já vai fazer uns 3, 4 anos, mais de 4 anos já. Foi colocado no FH e tem essa daqui, ficou aqui. Essa aqui para alimentar ela tem que ser uma válvula de 3, 4 para cima. Ela tem 3 entradas para a mangueira de 3, 4, mas ela é bem forte. Bom, daqui a pouquinho a gente já mostra lá, instalada, essa daqui lá no escaneiro do Tico, funcionando. Está montando aqui, ó, solenóide de meia polegada, para a buzina poder ficar um pouco mais forte. Daqui a pouquinho a gente já está montando lá, eu já mostro para vocês. Se você já tiver a buzina instalada no seu caminhão, quiser colocar só a válvula de meia, dá para colocar também. É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 11 94534 1010. Beleza? Vou terminar aqui, daqui a pouquinho já está lá no lugar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Prontinho. Está feita a solda, reforçado. Agora é só dar acabamento, repassar a rosca, pintar e colocar para o lugar. Daqui a pouquinho já está funcionando lá, já está buzinando. Esse aqui é um P310 fora de estrada Eu estou desenvolvendo para colocar aqui Uma calotinha Daqui uns dias o caminhão já vai trazer para colocar Vai ser o primeiro Com a calotinha aqui com o acabamento Desse traçado que não tem Então estou desenvolvendo aqui uma peça Para a gente poder colocar Hoje foi colocada aqui a buzina de trem Dá a buzina de trem Essa aí é a buzina de trem Mostrei aí como é que faz o suporte Não deu para mostrar melhor Porque que nem eu falei no vídeo Não dá para eu poder filmar E mostrar Ainda o caminhão estava com um pouquinho de pressa A gente tinha que entregar o caminhão no horário Para o cliente poder carregar Mas aí os próximos eu vou tentar fazer um negócio melhor Tentar mostrar o passo a passo De como que é feito Então próximo da semana que vem Eu já vou estar colocando as calotinhas aqui Na tração e no truque aqui Para vocês verem aí como é que vai ficar Eu vou colocar aqui no final do vídeo também Um trechinho de como é que vai ser O programa Super Truque Só para vocês ficarem sabendo mais ou menos Qual vai ser As matérias que nós vamos abordar no programa Eu vou ter um quadro no programa lá Com dicas do Charada Então vou colocar aqui para vocês Só um pouquinho Um pedacinho Um trechinho de uma matéria Que o Cândido gravou Só para vocês verem aí Como é que é o formato do programa Beleza? Então Amanhã vem o caminhão Para a gente fazer a instalação Na multimídia Tela de 9 polegadas Android Eu vou mostrar para vocês E agora no final do vídeo Vou colocar um trechinho Na matéria aí Do Cândido Do programa Super Truque Beleza pessoal? Precisou de acessório Para o seu caminhão? Precisou de suspensão a ar? Já sabe onde você vai levar E agora no final do vídeo Está vendo isso aqui Pedágio de Santos O caminhoneiro paga 27 reais e 40 por eixo Olha ali Por eixo Para ele entrar aqui no Porto de Santos O caminhoneiro vai pagar 27 reais e 40 por eixo Um carro de passeio 27 reais e 40 para entrar aqui Paga de pedágio Eu estou fazendo uma matéria Em relação a isso aqui Isso é um crime Porque um caminhoneiro Trabalhando Se for um caminhão de 9 eixo Ele vai pagar uma média de 170 reais Trabalhando Como um caminhão Que vocês vão ver aqui agora Aqui ó Esse caminhão aqui agora Cada vez que esse caminhão Entra aí Para descarregar Ou carregar Ele vai pagar Cento e pouco reais Eu estou fazendo uma matéria Eu acho engraçado É que num país Que nós estamos vivendo Uma problemática de Covid-19 O caminhão do mundo inteiro Parou Tudo está parado Ninguém tem dinheiro para nada Conseguem baixar o preço Do óleo diesel Que era algo que os caminhaneiros Vinha pedindo Há muito tempo Mas essa catraca aqui Esse rombo aqui Essa miséria aqui Até agora Ninguém botou a mão E a gente vai denunciar no programa Tá aí ó Essa vergonha Essa vergonha Eu vou denunciar no programa E eu não quero nem saber o que vai dar Olha aí ó Isso é um crime Um crime